Baby Foxy trazendo pra vocês mais um Baby Foxy e Amigos E hoje nós temos dois convidados de honra Que é o Baby... Nada, não é Baby É o Bob e o Kevin Baby! Aplausos! Oi, pessoal! A minha comida preferida é pra Nhanha E o Kevin também Mas, oi, pessoal! E... Nananana-nana-nana-nana Ó, baby, férias Isso Ô, cara, o que você tá fazendo aqui, mano? Você pulou, hein? É, porque eu tava derrotando o monstro Eita, beleza! Todo mundo corre! Aaaaaah! Meu Deus Então... É... Nananana-nana-nana-nana-nana Você para, sério, de fazer isso Vai lá dormir no seu cantinho Pode dormir na minha cama e sabe o que você quer Vai lá, então Tá bom É que ainda tem um monstro Toma cuidado, pessoal! E ainda eu posso virar um monstro Esse é o problema E o Baby Fox também Tchau, pessoal! Baby Fox não tenta virar um monstro Tchau! Tá Você tá de brinca, né? Eu não consigo virar um monstro Eu sou um bebê? Tá, então Bob O que... O que trouxe você aqui? Aaaaaah! Problemas temos... Tivemos um probleminha técnico Eu tomei um susto ali com o negócio Quem foi engraçadinho? Opa! Quem tá rindo aí também? Quem tá rindo? Quem de vocês dois tá rindo? Bob, é você? Fala Bob, fala sério Não fui eu Não fui eu Foi você, Kevin? Não Então, gente Esses caras estavam de brincadeira Mas, é... Então Eles pararam de rir finalmente Os dois estavam rindo Ah, que engraçado Vocês vão ser expulsos do estúdio Tá bom, tá bom A gente come aí, sim Tá, então tá Ô, Bob Oi Você gosta de Jogos legais? Sim Tipo 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 Fabian 6 Freddy Eu gosto muito de Fabian 6 Freddy Eba, então ele gosta de mim E do Freddy E do Golden Freddy E de todo mundo Vou contar pra todo mundo Ô, gente Eles gostam da gente Eba, eba, eba Então Que cheiro de cocô é esse, Kevin? Eu não fiz, não Acho que foi O cachorro lá É mesmo Ele tá agitado Peraí Deixa eu parar ele Peraí Eu sou o cachorro gigante, tá? Não Não vou lhe mostrar Então, gente Ele parou Me levanta Então Kevin Oi Então Kevin Você gosta Você gosta do que? Tirando banana Cabinetas verdes Não, eu tô falando de comida Ah Laranja E linguiça E também salsicha Pra dar um toque especial Mas o macarrão Gosto também Então Bob O que você gosta Em vez de banana? Ah Eu gosto de Tempê Gosto de salsicha Macarrão E Laranja E laranja E pinha Eles gostam da mesma coisa Isso é Estranho E Olha Vocês perceberam Meu dente de ouro Tá crescendo Que louco Então O que vocês O que vocês Queriam fazer aqui Vocês queriam ser apresentados Então Então tá Tá nóis Derrotar animais Não, 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 não Ai Desculpa Baby Foxy Foi de propósito É que eu também fui depois Não Eu tirei uma sonaquinha Meu Deus Então Meus amiguinhos Que gostam de Baby Foxy Os amigos Esse foi o Baby Foxy Os amigos Dois Bem legal Com dois engraçadinhos Que tão dormindo Que é O Bob e o Kevin O Kevin bebê Então Espero que vocês tenham gostado Do Baby Foxy Os amigos Dois Tchau